Se eu fosse você, eu já ia estourar um pouquinho, se acomodar, porque hoje a gente vai falar de um livro que, sem sombra de dúvidas, vai ser um dos top 5, pra não falar que vai ser o primeiro da minha lista de favoritos do ano. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu espero que vocês estejam bem e também muito bem acomodados, porque realmente hoje a gente vai falar bastante sobre um livro que é muito especial, que eu aproveitei muito a leitura, que foi nada mais, nada menos do que Isto é Filtro Solar, do Reverendo Emílio Garofalo Neto. Quem me acompanha no Instagram já deve estar, assim, careca de ver a capa desse livro, as citações desse livro, porque durante os 2, 3 meses que eu estou lendo esse livro, 3 meses foi demais, né, mas 2 meses que eu estou lendo esse livro, eu postei um monte de coisa sobre ele lá no Instagram, no Scoob também, quem me acompanha no Scoob já viu quantas vezes eu elogiei esse livro. E, assim, ele foi favoritado mesmo, porque foi um livro que, assim, eu não esperava, eu imaginei que eu ia gostar, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto, e, assim, foi um livro que me surpreendeu de todas as maneiras possíveis, e, assim, conforme eu fui lendo eu já fui tendo tanta ideia, gente, tanta ideia de coisa pra gravar pro canal, de coisas pra melhorar na minha própria vida, sabe, e eu apelidei esse livro de Manual da Vida, Manual do Manual da Vida, na verdade, porque eu diria que o Manual da Vida mesmo ali é Eclesiastes, e esse aqui é o Manual do Manual da Vida, porque Eclesiastes não é um livro tão fácil de você ler, de entender, e esse livro ele faz parecer muito fácil, muito tranquilo, ele explica todas as coisas, todos os destrinchar, né, tudo sobre Eclesiastes tá aqui explicadinho, então ele realmente pra mim é o Manual do Manual da Vida, que se chama Eclesiastes. Bom, passada toda a minha empolgação, o que é esse livro, né, o que fala esse livro, o Estefiltro Solar? Esse livro, ele é um estudo sobre o livro de Eclesiastes, então aqui, né, o subtítulo do livro é Eclesiastes e a Vida debaixo do Sol. Eu vou começar mostrando as 25, acho que umas 25 a 30 marcações, assim, que eu fiz, tanto que eu gastei todos os post-its da cor rosa que eu tinha, restante, só pra poder marcar esse livro. É um livro de, mais ou menos, 480 páginas, tá? Mas, assim, sinceramente, podia ter 600, 700 páginas, eu não ia achar ruim, porque, assim, é um livro muito gostoso de ler, é um livro que, assim, você vai lendo, 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 e seria aquele livro pra te acompanhar a leitura durante o ano todo, se pudesse, sabe? Porque é uma leitura muito fluida, muito gostosa, muito rica, realmente te faz refletir muito, então, assim, foi um livro que me acompanhou por um pouco mais de um mês, um mês e meio, eu não me lembro direito o tempo que eu levei, mas foi um tempinho longo, porque eu fui lendo com calma mesmo, eu não queria que acabasse, então eu fui lendo bem devagarinho. Bom, falando do livro em si, né, gente, primeiro que essa capa eu achei ela linda, achei uma capa muito bonita, muito bem feita, bem desenhada, as folhinhas dele de dentro também são bonitas, ó, as folhinhas de guarda, são várias janelinhas, assim, a diagramação do livro é muito boa, ele é um livro bem grossinho, então, assim, é um pouquinho difícil no começo você conseguir abrir, mas depois de tanto abrir o livro você vai acostumando, o meu já tá bem maleável, no começo eu tinha que ficar segurando, assim, o livro, porque ele, por ele ser grossinho, ele, assim, fica mais difícil, mas acho que eu soube a única dificuldade que eu tive com o livro, porque, assim, a diagramação é perfeita, a capa é maravilhosa, enfim, e eu acho que a capa, ela exemplifica muito bem, né, porque a gente tá falando da vida debaixo do sol, né, nossa vida cotidiana, ele tem várias, eu acho muito legal esse conceito de você olhar pra um prédio de pensar que cada janelinha é uma família vivendo suas vidas, né, e ele basicamente retrata isso na capa, né, então tem uma pessoa aqui pintando, uma mãe cozinhando com a filha, uma outra pessoa fazendo atividade física, eu achei isso bem legal, bem representativo. O livro, ele, cada capítulo, ele vai começar com citações e frases, ele, trechos de filmes, de livros, de séries, de músicas, eu achei isso bem legal, esse livro tem muita referência à cultura, à cultura pop, então coisas que a gente vê em filmes, em séries, coisas que realmente fazem parte, estão inseridas na nossa cultura, ele vai citar e ele vai usar de referência pra explicar os conceitos, né, pra poder realmente fazer a gente entender o que que o autor do livro de Eclesiastes quis dizer em cada capítulo, em cada parte do livro, e cada capítulo ele vai tratar de um capítulo diferente, então aqui eu abri no capítulo 10, que o título é Adorando em Pensamento, Palavra e Ação, e ele vai se, é, vai falar sobre Eclesiastes 5, do verso 1 ao 7, então achei bem dividido, e uma outra coisa que eu achei bem legal desse livro, que eu valorizo muito, é, num livro, é que ele tem subtítulos, não sei se vai dar pra ver aqui, mas tem subtítulos nos capítulos, eu acho que isso é uma ótima forma de ajudar a gente a organizar a leitura, porque nem sempre a gente consegue dar um capítulo corrido de uma vez só, então a gente precisa dividir o livro, o capítulo, em duas, três partes, e ter essas divisõezinhas, é, de subtítulos, né, ajuda bastante a deixar a leitura mais organizada. Falando de toda essa parte técnica do livro, como eu falei, é um livro muito fácil de ler, por justamente ter muitas referências à cultura, então aqui a gente tem citações de séries, ele cita o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele cita músicas, ele cita, gente, teve duas referências aqui que eu amei, que foi uma citação do livro, do filme, do, do Vivendo a Vida Doidado, que é aquela frase que ele fala assim, se você não aproveita, não parar pra viver a vida de vez em quando, né, a gente precisa, eu achei isso bem legal ele ter citado, está logo no comecinho do livro, e também ele citou o Carpe Dean presente no filme do Sociedade dos Poetas Mortos, que também é um filme que eu amo muito, então só isso já me ganhou, assim, muito, sabe, eu já vi duas referências de dois filmes clássicos de bons anos atrás, que eu gosto muito, e realmente me fez refletir. Esse livro, gente, ele me fez pensar sobre tantas coisas na minha vida, sabe, de encarar realmente a vida da forma correta, de entender que a vida aqui na Terra, ela tem os seus problemas, digamos assim, as suas dores, que é um pouco do que o autor de Eclesiastes tenta passar pra gente, né, que a vida debaixo do sol não é nada novo debaixo do sol, é sempre as mesmas coisas, os mesmos problemas, a gente limpa a casa, no dia seguinte tem que limpar de novo porque tá tudo sujo, a gente vai pro trabalho e vive repetindo essa mesma rotina cansativa do trabalho, e ele faz a gente entender o porquê que isso funciona dessa forma, né, porque a gente vive essa vida que fica sempre se repetindo as obrigações, a gente tem que sempre ficar mantendo essas coisas, porque afinal de contas a gente vive num mundo caído, num mundo em que entrou o pecado, então não tem como as coisas serem perfeitas como a gente gostaria. É um livro que também me fez refletir sobre o viver a vida, o quanto que viver a vida também é um ato de glorificar a Deus, o quanto eu buscar viver a minha vida da melhor maneira possível também é um ato em que eu vou exaltar, eu vou falar do nome de Deus, o quanto as belezas das criações, eu usufruir das coisas que Deus criou pra este planeta também lembram o nome de Deus. Muitas vezes a gente cai nesse engano de achar que a gente não pode assistir um filme, que a gente não pode ouvir uma música porque isso é ruim, porque é resensado, e não, as coisas foram criadas nessa terra por um seu propósito, e se eu souber usar essas coisas com sabedoria e discernimento, elas têm o seu papel, elas têm o seu valor e Deus se agrada, que eu aproveite dessas coisas também. O grande problema aí que Salomão tenta transmitir isso pra gente em Eclesiastes é quando a gente tenta fazer dessas coisas a nossa razão de viver, né? Se eu transformar as festas, as viagens pra fora, na minha grande razão de viver, a gente não vai encontrar felicidade nem satisfação nessas coisas. Então ele realmente vai pegar todos esses ensinamentos que Eclesiastes transmite pra gente sobre a gente saber usufruir das coisas com sabedoria, da gente não buscar a nossa satisfação e alegria nas coisas dessa terra, entender que isso é apenas um vislumbre da eternidade, é apenas um vislumbre que aponta pro Criador todas essas coisas. É um livro que faz você realmente olhar pra Eclesiastes com um olhar assim de falar poxa vida, como Eclesiastes é rico e como ele realmente tem instruções pra que eu venha viver uma boa vida enquanto eu estiver aqui nessa terra. E assim, gente, eu achei que é um livro que assim, se você é uma pessoa recém-convertida, né, que você descobriu a fé cristã agora, tá querendo conhecer mais, eu acho que é um livro que traz muitas respostas pra muitas perguntas que a gente tem. Se você é cristão há muitos anos, também vai te servir, porque nós cristãos, mesmo conhecendo a Palavra de Deus há muitos anos, né, tendo nascido em um lar cristão, a gente sempre vai ter dúvidas e perguntas sobre como Deus age, como Deus espera que eu faça as minhas coisas, propostos de vida, se eu devo aproveitar ou não as coisas dessa terra, como que eu devo tratar essas coisas, eu acho que ele responde muitas perguntas que a gente acaba tendo no decorrer da vida. Então assim, pra você que é cristão recente, pra você que é cristão de berço, não importa o tipo de cristão que você seja, até se você não for cristão, gente, é o que eu sempre falo, isso aqui tá tratando da Bíblia, e a Bíblia é um livro histórico, sendo um livro histórico, é um livro que traz ensinos, independentemente de fé e de religiosidade, então vale a pena ler e compreender o que esses ensinos têm pra nos dizer. Cara, é como se fosse um daqueles livros que você compra pra poder aprender como desenvolver hábitos, como ter alta performance, é a mesma coisa, só que ali tem princípios realmente que eu acho que são indispensáveis pra quem quer ter uma boa vida. Então é isso, gente, eu vou deixar vocês com essas reflexões sobre esse livro aqui, que realmente abriu minha perspectiva sobre encarar a vida nesse planeta da forma correta, sabe, olhar pra vida debaixo do sol e entender que isso aqui é só um pedacinho, e que essas falhas que a gente tem, esses problemas que sempre se repetem, é porque a gente tá num mundo caído, num mundo que existe o pecado, e que se a gente já gosta de tantas coisas que a gente vive aqui nessa terra, quem dirá como vai ser quando a gente chegar no céu, hein, que não vai ter nem choro, nem dor, nem morte, nem ranger de dentes, nada dessas coisas que a gente não quer, que a gente vive infelizmente nessa terra e lá no céu não vai ter isso, sabe. Então esse livro me fez perceber isso, me fez perceber a forma de encarar a vida, me fez perceber que viver as coisas dessa terra, desfrutar delas, não é o problema, o problema é fazer disso um fim em si mesmo, né, de achar que a vida se resume a isso, né. Enfim, é um livro que eu carrego, assim, com muitos princípios, muitos aprendizados pra minha vida, uma linguagem muito fácil, muito simples, muitas referências que vão te ajudar a entender realmente as coisas, o que ele quer dizer é que os ensinos que ele tem pra passar, então não vai ser uma leitura cansativa, difícil, que você vai falar assim, meu Deus, perdi na linha de raciocínio, que nem um C.S. Lewis da vida, né, que eu amo o C.S. Lewis, acho os livros dele maravilhosos, muito ricos, mas às vezes eu me perco nas linhas de raciocínio dele, não mego, e aqui não acontece isso, gente, você, assim, você lê 15, 20 páginas, você nem viu que você leu a estante página em 5 minutos, é muito fácil, é muito tranquilo mesmo a leitura. Pra quem tiver interesse em ler essa resenha que fica aqui na contracapa do livro, ou que tem mais detalhes, ou quem sabe até adquirir esse livro, que eu fortemente indico, gente, não é propaganda, é realmente uma panfletagem de uma leitura apaixonada por um livro, eu vou deixar o link dele fixado nos comentários aqui do vídeo, e também na descrição do vídeo, esse link, ele é o link da Amazon, se você quiser adquirir o livro por esse link, eu vou ficar muito feliz, porque você vai contribuir com o canal indiretamente, eu vou receber uma pequena comissão, porque é um link de afiliado, isso não vai afetar em nada na sua compra, tá, então é só uma forma de você contribuir diretamente comigo, e colocar um sorrisinho nesse rosto. Mas enfim, gente, vale muito a pena, indico, é muito rico, aprendi muitas coisas com esse livro, e é o que eu falei, pra cristãos recém, novatos na fé, pra quem nasceu num lar cristão, pra quem é cristão há alguns anos, enfim, vale muito a pena, porque ele vai reforçar coisas que às vezes a gente precisa, ele vai abrir nossos olhos pra outras coisas, ele vai responder perguntas, então assim, eu acho que é um livro que realmente vai facilitar muito o nosso entendimento sobre Eclesiastes, que é um livro muito rico, é um livro da Bíblia que eu considero muito rico, tem muitas respostas ali, e realmente ele vai destrinchar tudo isso, explicar um pouquinho de cada coisa, fazer a gente entender as coisas com profundidade, então vale muito a pena. Enfim, vou parar de falar, porque eu já falei muito sobre esse livro, deixo vocês com essa resenha, e vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.